Ainda em Franca, criminosos invadiram uma academia e levaram instrumentos musicais, notebooks, joias, mas os bandidos, nesse caso, acabaram presos porque os vizinhos perceberam a movimentação estranha e chamaram a polícia. Balança! Policiais militares chegaram até a Central de Polícia Judiciária com uma ocorrência de furto que aconteceu na região central. Durante, então, os trabalhos, eles conseguiram apreender uma TV, duas caixas de som, cabos, um violão, uma guitarra e essa bolsa contendo perfumes, joias e até um notebook. Tudo isso estava com dois criminosos, eles que acabaram sendo presos em flagrantes. Qual foi o alvo da dupla? Essa academia que fica na região central da cidade. O ataque aconteceu durante a madrugada por volta das quatro horas e um morador que viu a ação desses miliantes chamou a polícia. Então, esses dois homens acabaram sendo, então, surpreendidos com a chegada dos militares. De que forma eles conseguiram invadir essa academia? Segundo a polícia, um deles escalou o muro, então, do estabelecimento comercial e chegou até um cômodo que é usado pelo proprietário como um estúdio. Ele arrombou a janela e lá ele conseguiu separar todos os objetos enquanto o comparsa estava do lado de fora dando cobertura. Só que a dupla não imaginava que já estava sendo monitorada por moradores ali da região. Então, um vizinho acabou chamando a polícia. Quando os militares chegaram no local, conseguiram deter o suspeito que estava no interior da academia e o outro que estava do lado de fora. Provavelmente, eles iriam transportar todos esses objetos em um veículo. Só que a ação acabou sendo frustrada. Os dois homens permanecem aqui na delegacia, vão ser ouvidos, são conhecidos da justiça, já praticaram outros crimes aqui na cidade, só que agora estão atrás das grades. Os militares estão tentando entrar em contato com o proprietário, mas ainda sem sucesso. Provavelmente, ele ainda não sabe que o estabelecimento dele foi invadido por ladrões. Então, todos esses objetos permanecem aqui na central de polícia judiciária e os dois ladrões estão aqui para prestar depoimentos e falar sobre a intenção de destino de todo esse material furtado. Segundo a polícia, tudo que eles conseguiram, então, separar para levar está avaliado em mais de 10 mil reais só de instrumentos musicais. Mas a ação acabou sendo, então, frustrada porque moradores que perceberam a movimentação estranha na academia chamaram, então, a PM e rapidamente eles conseguiram deter esses homens. E nesse momento, os militares fazem o boletim de ocorrência, descrevem todos os objetos que quase foram levados, então, por esses marginais e eles permanecem aqui na central de polícia judiciária. Márcia Maria, para o Balanço Geral. Muito obrigado, Marcinha. Isso aconteceu agora pela manhã. Você já está vendo aqui na tela da Record todos os detalhes, notícias das últimas horas no setor policial.